Bom dia, senhores. Desculpa a hora, mas o dia de ontem foi intenso. Terminou quase no dia de hoje. Depois de alguns questionamentos em minhas redes privadas, eu vou dizer assim, porque muitos têm acesso a mim e perguntam sempre, eu estou sempre proposta a responder aquilo que eu sei. Então, eu vou responder rapidamente alguns questionamentos hoje. Primeiro, a emenda do 13º do servidor foi enviada em tempo para a Câmara Municipal, para que fosse colocada em votação da forma mais urgente possível, está escrito e a gente amanhã vai provar isso, que está escrito, a gente não, eu. Eu vou mostrar, eu vou mostrar inclusive que o recebimento dela foi bem antes do que a votação, bem antes, acho que eu quero dizer, um tempo antes do que a votação. Ela não chegou na Câmara no dia 17, onde eu e o secretário de Planejamento, Mário Baião, estivemos lá defendendo a emenda do 13º. As emendas chegarão sempre que necessário a essa Câmara, uma vez que vocês, vocês não, perdão, a maioria votou no remanejamento de 5% para o Executivo e hoje estamos precisando que vocês entendam a urgência das emendas, inclusive aquelas que estão escritas emergenciais, como essa emenda do 13º, que precisa, precisava, né, precisa, lógico, de um remanejamento de verba, né, e de uma aplicação na Folha. Então, essa coisa não é, não acontece de uma hora para outra. Como foi colocada no dia 17 a necessidade da votação no mesmo dia em duas sessões, porque seria um tempo melhor para que o Executivo fizesse acontecer esse momento do 13º, dessa parcela do 13º nesse mês, seria no dia 19, como todos sabiam, eu estava na reunião e ninguém vai contestar isso. Logo, essa reunião, onde todos aprovaram, a gente virou as costas, foi feito algo diferente, né, que quiseram fazer um tumulto, que eu, sinceramente, venho aqui dizer, eu não estou brigando toda vez com o vereador Braga, mas peço atenção ao vereador que quer tanto conquistar no próximo pleito essa mesma cadeira, cuidado que o senhor está sendo usado. Vamos lá, com relação ao auxílio emergencial, foi enviado à Câmara uma intenção, um ofício, né, com a intenção da colaboração dos nobres vereadores de que abrissem mão de algumas emendas impositivas para que a gente pudesse fazer acontecer esse auxílio emergencial. Essa intenção, ela foi assinada por alguns vereadores, todos concordaram verbalmente, mas a gente precisa da assinatura. Então, nós estamos aguardando a assinatura de todos no ofício da intenção do remanejamento dessa verba impositiva para o auxílio emergencial de algumas classes. E a PL, o projeto de lei, não foi enviado ainda à Câmara, porque nós precisamos que os senhores nos entregue esse ofício, nós precisamos da resposta da justiça eleitoral com relação a algumas classes que foram enviadas há pouco tempo, porque foram provocadas há pouco tempo. Tem aí, tem presidentes de associações de feira dizendo que, com relação a esse auxílio, mas hora nenhuma foi em nenhuma reunião, foi provocada posteriormente ao que ele publica. Então, aqui nós vamos dizer a verdade, pelo menos no que me cabe, eu não tenho aqui por que esconder a verdade. Foi muito importante o momento da colaboração verbal dos vereadores, do entendimento que esse projeto de lei, que esse auxílio emergencial era necessário. Sem os vereadores abrirem mão de suas emendas impositivas, isso não seria viável de acontecer, mas sim, nós precisamos que os senhores, os 13 vereadores, assinem o ofício de intenção. O projeto de lei será enviado assim que a gente tiver a resposta da justiça eleitoral, como eu já havia dito, porque aqui nós estamos sempre procurando fazer o que é o correto. com relação aos fake news, peço aos vereadores que nos ajudem também, com seus parceiros, com relação a algumas páginas fake news. Nós temos hoje identificados mais ou menos 173 fake news que estão aí tentando enganar a população, mentir, mentindo, e está muito feio, porque eu acho que a gente tem que fazer o certo. Então, brigue aí por esse fake, essa quadrilha que os senhores já têm, parece que a comissão já tem provas, mas a gente também quer que eu digo porque toda hora eu recebo, é verdade, é verdade, é verdade, ajuda a gente aí, tá? Fala com seus parceiros, como esse cidadão rio estranho que nunca foi, como esse professor que eu tenho vergonha de dizer que é professor, como Renova, como todos os que estão aí fazendo fake news. Nós vamos brigar por isso também, tá? Porque ninguém aqui quer enganar a população, pelo menos é o que eu sei, nem os senhores, o legislativo, nem o executivo. Então, ajuda aí, fala com seus pares, porque é muito evidente, da mesma forma que vocês classificam, e que é evidente, que vocês têm a total certeza de que a página é do executivo, a gente tem total certeza de quem é cada página. Então, ajuda a gente, por favor, fala com esses amigos dos senhores, inclusive, eu vou finalizar aqui dizendo que um dos senhores enviou para um desses que propagam fake news, quando a gente saiu dali daquele momento, sobre o auxílio emergencial. Eu só queria dizer para os senhores que eu estou ligada, estou ligada na postura de todo mundo, que chegou de uma forma tão especial naquele momento, naquele dia 17, onde a gente precisava colocar a emenda em pauta, assinatura dos senhores no auxílio, que foi tudo tão coeso, todo mundo com tanto entendimento, e quando a gente virou as costas, alguns, eu não sei o que aconteceu, não fizeram. Então, não sejam fake news também. Abraço a todos, vou estar aqui sempre defendendo a população, defendendo a minha pasta, defendendo o executivo, no que me cabe, no que me cabe é o que eu sei e o que eu estou presente. E eu estava aí dia 17, não esqueçam disso. Tá bom? Inclusive, foi questionado várias coisas, foi explicado várias coisas, mas parece que a gente está perdendo tempo. E aqui, a gente não quer perder tempo. Ok? Abraço a todos e um bom dia.